Olá pessoal, hoje trago-vos mais uma maratona. Esta ainda se vai concretizar, vai ser durante o mês de outubro e chama-se Spookathon. Claro que isto vai estar relacionada com Aline, terror, fantasia. Esta é organizada pela Flippa, do Flippa Books, e pela... Vou deixar os links de quem organizou na caixa de inscrições e vou deixar também as regras todas para a participação e os links para o grupo no Facebook que as organizadoras criaram para as pessoas conversarem sobre o que é que estão a ler e para partilharem algumas coisas mais específicas da maratona. E vou deixar também os links para os vídeos que elas fizeram sobre a maratona. Bom, a maratona vai decorrer durante o mês de outubro inteiro e vamos começar com o primeiro desafio. Primeiro desafio, um livro com o título O K que te assuste. Eu escolhi The Woman in Black, que é da Susan Hill. Não é pela capa, é só porque eu sei que é um livro de terror, é um livro que também já foi adaptado ao cinema e acho que o filme é bastante assustador, pelo menos foi o que eu ouvi dizer. E fiquei com curiosidade para o ler. Segunda categoria, um livro que tem uma história com fantasmas, fadas, magia ou outras criaturas fantásticas. E para este desafio escolhi o segundo livro da trilogia The Strain, que é escrita pelo Guilhermo del Toro e Chuck Hogan. É uma série à volta de vampiros e se o vampirismo fosse transmitido como se fosse uma doença... O vampirismo é um vírus. E é um vírus que consome as pessoas por dentro. Algo assim no grande. Eu já li o primeiro livro. Gostei muito. A ideia é completamente aterrorizadora. A maneira como se espalha. E acho que é um livro perfeito para ler durante o mês de outubro. É um livro que também já foi adaptado, não só para banda desenhada, como para série de televisão. O terceiro desafio é ir a uma livraria, uma biblioteca ou uma estante à minha escolha e escolher, da esquerda para a direita, o décimo terceiro livro. O livro que me calhou foi... Eu fiz a minha estante. Foi o The Witching Hour, da Anne Rice. É o primeiro livro de uma série relacionado com vampiros e bruxas. Portanto, como podem ver, isto vai ser mesmo... Para mim vai ser o mesmo cheio de terror, fantasia... E sabe-se lá mais o quê. O quarto desafio é ler um conto de Edgar Allan Poe. Não sei que conto é que vou ler, mas como tenho uma antologia da obra dele completa, vou escolher um. E se calhar, até se tiver tempo, poderei mais do que um. O sexto desafio é de escolher um livro que... que faz parte da estante de outra pessoa ou um livro que até possamos já ter na nossa estante, mas que nunca tínhamos pensado ler. E isso eu escolhi o Let the Right One In. Vamos continuar com vampiros? Parece-me bem. É um livro que também foi adaptado ao cinema e eu escolhi este livro porque, há alguns anos atrás, se me dissessem que eu ia começar a ler horror ou que estava a ver filmes de terror, eu dizia que a pessoa era um bocadinho doida ou que isso não era para mim. E, neste momento, é um género que me interessa, é um género com que tenho muita curiosidade e este livro, que também foi adaptado ao cinema, deixa-me com muito interesse. Em princípio, vou ler em conjunto com a Raquel do So Happy With Books. Vou deixar o link dela na descrição. E, por último, é um desafio aberto de ler um livro de fantasia de um autor português. Tenho algumas hipóteses na minha estante, mas decidi reler um livro de uma autora que gosto imenso, que é Sandra Carvalho. Ela escreveu uma série de livros, que é a Saga das Pedras Mágicas. É fantasia. Portanto, eu vou ler o primeiro, vou relemir o primeiro, que é a última feiticeira. Eu, finalmente, este ano adquiri os últimos livros da série, que já gostava de me fazer há imensos anos. E achei que era uma ótima... Esta maratona era uma ótima desculpa para pegar novamente nos livros da Sandra Carvalho e continuar a série. E vocês? O que é que vão ler durante o mês de Outubro? Também vão participar nesse bookathon? Digam-me nos comentários. Até o próximo vídeo! Tchau!